Luiz, eu queria falar um pouquinho sobre Oi. Quais os fundamentos da empresa e o que motiva as constantes quedas no papel que nos últimos três dias caíram 19%? As vendas de ativos da Oi não levantou o dinheiro esperado? Não, até que nessa frente a gente viu um processo caminhando ali sem muitas surpresas em termos de valores. Talvez o que pode ter surpreendido negativamente foi o prazo em que isso vai ser concluído. O mercado tinha um prazo que isso fosse um pouco antes, a gente deve ter uma conclusão para 2022, meio de 2022, o que vai acabar atrasando um pouco esse processo de melhora no endividamento da companhia. Então a empresa está bastante endividada, precisa desses recursos para conseguir quitar essas dívidas e também acelerar os seus investimentos, que ela tem feito muitos investimentos. Então enquanto esse dinheiro não entra, ela tem que acabar precisando de recursos de bancos, enfim, novas dívidas para poder continuar com esse processo. Então isso trouxe muita incerteza a curto prazo de que talvez essa dívida vai aumentar muito e esses recursos aí do IPO, das vendas dos ativos vai acabar ficando, como dizia assim, curto, o menor do que de fato era necessário. Então acho que isso foi de fato a grande dúvida que a companhia trouxe para o mercado também na sua apresentação de planejamento para os próximos anos. Então no seu próprio planejamento ela afirma que deve ter ali um endividamento mais alto para 2025. Então assim, mesmo no longo prazo, a companhia afirmou que o endividamento deve se manter um pouco mais elevado. Então existem essas dúvidas de curto prazo e no longo prazo a companhia também reafirmou essa postura aí de um endividamento maior. Então acho que isso trouxe ali, vamos dizer, um pouco de pé atrás, um processo que vinha caminhando bem, que a venda de ativos está acontecendo, os preços também em linha com o mercado, a operação de fibra da companhia também segue crescendo, mas acho que talvez esse descasamento aí de recursos trouxe essa dúvida aí para os investidores.